Música Como vocês podem ter visto, esse procedimento é uma coisa rápida. Lá no primeiro vídeo que eu coloquei, ele só reabasteceu, mas é só com a aeronave parada. Então, a primeira coisa a fazer é, o intercom, você vai pedir para conectar a unidade elétrica externa. Então, F8, Electropower, F2, F1 on. A unidade elétrica externa está ligada, agora podemos desligar a aeronave. Naquele velho estendinho pessoal, desliga os dois motores, para quem tem manete aí, esquerda e direita. Vai dar outra vez. Beleza, os dois motores desligados. Agora vamos tentar rearmar a aeronave aqui, senhores. Coisinha rápida. Vamos aqui no intercom de novo. F8. Vamos rearmar. Ó, o meu combustível. Vixe, pera aí. Meu combustível aqui está baixo. Está 5,500. Armamento? Está zero. Mas mora lá, só para vocês verem. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. F1, rearmar e reabastecer. Essa aqui é a janelinha do nosso pão de cada dia. Aqui você pode colocar flare. Vamos colocar aqui já. Que aí ele faz o rearmamento e reabastecimento de uma vez só. E o vídeo fica bem curtinho. Vamos colocar 120. 240. Canhão nós vamos colocar 100%. Combustível ele está 50%. Vou colocar só 60, que aí anda mais rápido. 60. E armamento é só o básico mesmo. Dois míssil AA. O nosso sensor, que é o pod aqui. Cadê, cadê, cadê? Não, está aqui. Vamos colocar só um aqui, que fica desse lado aqui, perto do soldado. Não, desse lado ou do outro lado? Fica melhor. Ah, do lado esquerdo aqui. Na verdade, é esse lado aqui, né? Vamos colocar um Maverick aqui, que fica mais fácil. Maverick, não. Aqui não. No 3. Vamos colocar o Maverick aqui. Isso aqui é para andar rápido. Se você quiser, tem aquelas configurações já pré-salva do programa. Ou algumas que você já fez, né? Eu tenho 3 aqui, mas não vou usar não. Esse aqui é só para ele fazer tudo automaticamente para vocês verem. Por isso, acompanha aí. Ele vai colocar armamento e combustível. Enquanto isso, eu vou descer a escada rapidinho lá, para vocês verem. Opa. Que rapidez. Aqui, desço a escada. Opa, deixa eu dar para vocês verem, não. Aqui. Opa. Aqui, ó. Descer a escada aqui. Depois vamos pedir para ele subir. Ele vai reabastecer e colocar combustível e armamento. Só que demora um pouquinho. Acompanha aí. Combustível já está ok. Vamos olhar lá dentro. Olha lá. 60%. Dá para vocês verem aí. Vamos ver o armamento. Eu vou colocar o Maverick bem aqui. Aguarda um instante. Coisinha rápida. Bom, ele não é um rádio, como eu falei, mas faz parte da comunicação. Olha o míssil aí. Já, já ele confirma. As próximas instruções serão as dos rádios internos. Instruções dos rádios internos. Mas o intercom é muito importante, pessoal. Sem ele, você não fala com o pessoal de terra. Aí, você não pode reabastecer. Não pode rearmar. É bom quando você quer fazer mais de uma missão de uma vez só. Você cumpriu sua missão. Volta para a base. Reabastece. Pega outro ponto de armamento. E aí, vai. Corrido, né, pessoal? Bom, a energia está conectada. Tem um negocinho aqui que nós temos que fazer. O armamento foi carregado. Mas tem que resetar aqui o sistema. No ACK, você limpa essa mensagem que está piscando aqui no root. Beleza. Mas isso aqui tem de ser carregado. O canhão já carregou. Os mísseis ainda não. Nem o sensor, né? Deixa eu ver aqui. Desse lado aqui, você vai apertar o MSG. Aperta e segura um instante. Isso aqui é para resetar esse armamento aqui, senhores. Senão, ele não funciona. Beleza. Aqui, carregou. Agora, vamos apertar load. O load aí com essa bolinha aqui, ó. Beleza. Lá embaixo, você vai apertar CDU. Beleza. Agora, vamos apertar esse load aqui embaixo de novo. Load aqui embaixo de novo. Beleza. Quando eu apertar esse load all aqui, vai ficar um asterisco aqui. Ele vai demorar em torno de 20 segundos. Aí, o sistema carregou. Por isso, acompanha aí. Já já ele vai colocar uns asterisco aqui. Não. Acho que é bolinha. Aí, ficou em torno de 20 segundos. Esse aqui recarrega. Aí, o armamento funciona. Beleza. Aguarde um instante. Aguarde. Aí, beleza. Volto para o CDU aqui, rapidinho. E armamento, ó. O Maverick. Os dois mísseis AA. E nosso sensor. Só para conferir lá fora. Aqui, o Maverick desse lado. O sensor e os dois mísseis AA. Beleza, né, pessoal? Bom, a aeronave está desligada. Eu poderia ligar ela aqui. O procedimento padrão. Mas, vai demorar. E o objetivo do vídeo não é esse. Apenas usar o intercom. Bom, agora você tem de... Deixa eu ver. Para você se comunicar com a torre de novo. Você tem de voltar aqui no intercom. Volta lá para a VHF. Deixa eu ver que base é onde eu estou. Espera aí. Só um instantinho, pessoal. Esqueci. Que base é essa aqui? Frequência. Frequência. A frequência aqui é 1, 2, 2. Beleza. 1, 2, 2. Vamos pedir para dar partida da aeronave. Só pedir, pessoal. Porque eu vou ter a chave lá para comunicar aqui. Então, AM. F5. F1. Olha lá. Você pode pedir para dar partida de novo. Beleza, né, pessoal? Agora você dá partida e decolar. Mas, antes disso, você tem de... Bom, o procedimento é o seguinte. Dá partida normal. E depois, falo para o pessoal de desconectar a energia elétrica. Do jeito que está aqui. Você quer ver? Se eu mandar ele desconectar a energia aqui, vai desligar. Mas, a mensagem está aqui. F11. F... Deixa eu ver. F8, né? Olha lá. F2. Se você mandar F2 aqui, que é off, ele vai desconectar a energia elétrica. E tudo isso aqui vai desligar. É o que tem de acontecer. Você tem de ligar a aeronave. Normal. Aqui, ó. Liga a APU. Liga os dois motores. Vai carregar normal. A única coisa que você tem de fazer. Liga a APU e liga os dois motores. Pronto. A aeronave está prontinha para decolar. Rapidinho. E depois, manda ele desconectar a energia elétrica externa. Aí, beleza? Desconectou? Volta o rádio lá para a VHF. Se pede para taxiar e manda ver, parceiro. Espero que o vídeo tenha sido útil. Os próximos vídeos serão sobre esse rádio aqui. O nosso VHF. Ele é muito importante. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, pergunta. Foi! Fui!